Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu trago mais uma linda inspiração. Vamos fazer agora esse lacinho aqui com pontas que tá super luxo. Olha isso, gente! No cabelo vai ficar perfeito, fazendo um penteado bem lindo. Daqueles que amarra somente a metade do cabelo, vai ficar perfeito demais. Olha só, verde! E vamos fazer agora no canal esse rosa. Olha que lindo o rosa que tá! Lembrando que você também pode aproveitar e tá fazendo aí nas cores do Natal, né? Aproveitar e fazer vermelho com branco, as florzinhas brancas, que vai ficar super lindo. Então, é essa a dica de hoje. Espero muito que vocês iam gostar. Gostando já sabe, né? Deixa aquele like e vamos lá para o passo a passo. Bom, gente, para fazer esse modelinho eu vou usar fita número 9, peco de pato de 6 cm, guerra dupla. Fita número 2 para o acabamento. E vamos aqui para as medidas. Olha só, fita número 9, um pedaço com 30, ó. 35 cm e um pedaço com 18, tá? Ó, 18 cm. Esse aqui eu vou só acertar porque tá um lado maior, ó. Se um ladozinho ficou maior, aí é 18 cm, tá, gente? Pronto. Pronto. A gente ficou torto. Pronto, agora foi. Tem que acertar, né, as pontinhas para não dar errado. Errado. Ó, 18. Pronto. Pronto. Aí, aqui, ó, vamos começar marcando 3 cm aqui na pontinha, tá? Ok, 3, deixa eu ver aqui se tá certinho. Bem aqui. Acabou escorregando. E aqui do outro lado também, 3 cm. Tá? Aqui, pra quem tem dificuldade, essa marcação que vai ajudar bastante. Tá? Então, vamos lá. Vou pegar uma pontinha e trazer pra cá e levar a outra pra lá, ó. Deixa eu virar assim. Pronto. Ó, uma pontinha pra cá e a outra para lá, assim. Melhor assim, tá, gente? Ó, as cabecinhas do alfinete para cima, fica melhor. Ó, assim e assim. Fui tentar arrumar e acabou, foi, tá, ó. Deixando tudo bagunçado, né? Vai arrumando até, ó, o alfinete tem que tá aqui, ó. Certo? No limite aqui, ó. Igualzinho aqui com a pontinha e esse aqui também, ó. Então, fazendo assim, vai ficar tudo certinho aqui. Não vai correr o risco de ficar nada maior do que o outro, tá? Pronto. Tudo, ó, tudo ok. Pronto. Tudo ok. Agora, vamos prender aqui, ó. Vídeo de pato aqui e vai olhando se tá ok. E outra aqui. Pronto. Ó. Certo, ó. Aí, aqui, o de dezoito centímetro, a gente vai... Pronto. Fazer uma marcação no meio. Ó. E vamos montar aqui o gravatinho. Passa da marcação e passa um pouco da marcação deixando tudo igualzinho, tá, ó. Tudo certinho aqui. Aí, aqui, vai colocar um bico de pato assim e vamos arrumar aqui, ó. O meio desse aqui é aqui onde começa o V. Mas, aí, você pode se basear aqui pelas laterais, ó. Tá? Aí, aqui, você, o espaço, você deixar aqui, você deixa mais lá em cima, do mesmo jeito. E vamos prender tudo agora, ó. Pronto. Esse aqui já pode soltar. Ó. Vai ficar assim. Tá? Aí, aqui, eu seguro aqui e vamos para o alinhado, que vai ser de seis pontinhos. Começo aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Deixa eu olhar aqui. Eu acho que não vai... Pronto. Vou arrumar bem por aqui. Quatro. Cinco. Deixa eu olhar aqui. Um. E seis. Agora sim, o alinhado vai ficar, ó, os pontinhos bem parecidos. Porque se não ficar, tem que voltar e fazer, porque os gominhos não fica legal. Se ficar esses furinhos, você passa o dedo, ó. Que volta o normal, tá? Por isso que é importante você usar uma fita boa, de qualidade. Aí, aqui, eu vou puxar para formar o franzido. Aqui, eu vou dar algumas voltas. E finalizar aqui atrás, ó. Vou dar mais outro nó. Pronto. Aí, agora, corto. E vou virar aqui a parte aqui da frente. Ó, vou arrumar aqui. Arrumar esses gominhos. E fica assim, gente, ó. Olha isso, fofura. Aí, agora, a gente vai para a parte do pico de pato. Eu vou só selar essa pontinha. Tá? Porque não pode estar desfiando. Ó. Para vocês terem noção. Três e meio e três e meio. Tá vendo, ó? Fica tudo bem certinho. Aí, agora, eu vou aplicar aqui o pico de pato. Pronto. Pronto. A parte já tá colada. Agora, vamos finalizar aqui a parte do meio com a fita número dois. Dois. Ó, vamos dar duas voltas. Já foi a primeira. Agora, vamos para a segunda voltinha. Tchau, tchau. 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 Ó, finalizado aqui. Dá pra fazer também vermelho com branco, né? Vai ficar puro luxo. Pronto, finalizado. Tá arrumadinha. E vamos agora para a aplicação das flores. Tá, ó, vou usar aqui seis florzinhas, já deixei aqui. Vou usar aqui algumas pérolas, meia pérola. Essa que eu vou usar, ela tem o tamanho de seis, tá? É a número seis. Então, já tenho aqui bastantes. Pra não faltar. Pronto. Pronto, vamos lá. Ó, começo por aqui, passo cola quente. Vou colocar uma florzinha. Pronto. 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 Aqui também, ó. Aqui no meio. Ó, fica assim. Isso aqui eu vou tirar só esse fiapozinho. Se acontecer de finação, você faz essa limpeza, tá? E passa o esqueiro bem rápido. Pronto. Aí, agora, eu vou colar aqui do outro lado. E finalizo aqui, colando a do meio. Pronto. Aí, agora, eu vou usar essa cola aqui, ó, para colar as pérolas. Essa aqui é uma B7000. Já coloco ela em todas. Já coloco ela em todas, tá? Como ela demora um pouquinho para secar, então, vai dar certo. Tem que fechar aqui. E aí, quando pega a pérola, eu vou aplicando as pérolas. Meia pérola, na verdade, né? Olha só, gente. Olha só, gente. Já colei, ó. Agora, vamos aplicar aqui. Ó. Vou aplicar assim, aqui. Três cantos. Assim. E mais aqui para o final. Acho que vai ficar um pouco deixando para vocês verem, mas eu já mostro... Como foi que eu fiz. Ó. Coloquei três assim. Agora, eu vou alternar assim, ó. Coloco aqui mais na ponta. No meio dessa, dessa e nessa ponta. Opa, a pérola não veio. Olha como fica. E aí, do outro lado, do mesmo jeito. 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 Pronto, gente, ó, e depois de aplicada, aí o que a gente faz? A gente dá uma apertadinha, tá? Tá? Pra ficar bem coladinho. Tirar aqui essa bagunça daqui. E olha só o resultado final, gente, ó, fica lindo, tá? Se precisar de organizar mais alguma coisa, você organiza. Às vezes aqui fica alguns fiapsinho, mas depois de secar, você consegue fazer a limpeza, tá? Ó, porque na hora que a gente vai colocando a cola, vai ficando alguns fiapos. Então, fica assim o resultado, ó, as pontinhas, fica super lindo, ó, que fofo. Fica muito lindo. Aqui eu resolvi deixar básico, porque as pontas já tá muito bonita. Então, não precisa de colocar mais nada, né, ó. E fica esse daqui o resultado, deixa eu colocar aqui nessa papeleta. Ficou muito fofo, eu amei demais o resultado. Tem aqui, ó, verde. Olha que fofo. Muito fofo mesmo. Então, gente, essa que foi a dica de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa like. Fica todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal.